Estamos aqui na Uganda, a um metro de uma família inteira de gorilas. Essa é a última semana de sabático, estou aqui super acompanhada e um dos momentos mais esperados dessa viagem, a gente vai encontrar os gorilas. Fala aí galera, estamos aqui dia 28 de agosto esperando para subir a trilha dos gorilas, estamos em um grupo aqui de 10 pessoas mais ou menos, só esperando o contato dos caras que já foram na frente para saber onde os gorilas estão, para a gente poder ir e vir lá. Até eles, a gente não sabe quanto tempo a gente vai levar, se são 15 minutos, se são 5 horas, estamos na maior expectativa. E ó, já vamos começar. Já vamos lá, tomara que a gente tenha boa sorte. Então estamos aqui, a gente está atrás da família Butukura, de gorilas, que são 12 gorilas, tem 3 machos adultos, 4 fêmeas, 3 jovens e de 3 a 4 bebês. E o rei é magista, o rei do globo. Todos os silverbecks são homens? Sim. Ok. E aí nós paramos aqui porque vai uma galera na frente tentando achar os gorilas, já acharam onde eles dormiram, mas não encontraram os gorilas ainda. Então a gente está esperando aqui porque eles vão achar e vão avisar a gente no que caminho seguir. Vamos lá. Então estamos aqui com o Moromai. Ele é um dos vias, ele anda armado porque pode ser que a gente encontre um elefante ou um animal e aí ele usa a arma na verdade para atirar para o óculos para assustar os animais. E o que acontece, agora a gente está esperando os trackers, ontem eles encontraram o grupo há mais ou menos uma hora e vinte de onde a gente está agora. O grupo ficou com os gorilas uma hora e voltou. Mas os trackers ficaram lá monitorando eles com GPS, então eles foram mais ou menos para onde eles estavam ontem, já encontraram um ninho e estão correndo atrás deles lá na frente para saber. Eles normalmente olham as folhas porque eles comem folhas e deixam no chão e aí eles estão correndo atrás do grupo. Então a gente está esperando aí a qualquer momento, vamos receber a ligação e vamos descer. Agora eu quero que você explique o seguinte, aqui tem formiga? É. E aí por isso as pessoas tem que andar com a meia para fora da cama. Hostilão. Olha, a floresta é densa. A gente está caminhando. Hello John. Hum, humm. Olha daqui, humm, que espetaculoso. O meu é bom. A gente está aqui no quarto. É. Um bom pedido. Olha daqui. Muito bom. É. Um bom pedido. Um bom pedido. Um bom pedido. O que é isso aqui? Onde? Esse aqui, ele é o domínio. O irmão, o outro tem 2 anos. O homem está aqui? O homem está aqui? 22 anos. 22 anos. Vamos ver. O corbeiro. O que é isso aqui? Ele está aqui. 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 É muito bok. Ele está aqui. Ele está ali. Ele está aqui. Olha as costas dele, brancas. Olha o que ele faz! É por isso que você vê os filhos brancando. Eles estão felizes, porque o pai está ali. A família toda brincando. Ele chegou bem perto. Os dois filhotes aqui na frente, brincando. Que pena que eu não estava acostumado de gado. Quanto tempo que eles foram destruídos, eles ficaram com os filhos. O que foi? Ele avançou no Daniela? Ele deu uma corrida no Daniela. Olha, mano. E tem outro aqui embaixo, olha. Eu não me lembro da vida. Sim. O que é isso? O que é isso? Olha o tamanho da mão dele, Daniel, que mordedão, muito grande, a cabeça, tem um pequenininho ali do ave dele? Não. Aquilo ali é a mão? É. Caralho. E ela vai levantar. Ele levantou. Então, vocês devem tomar as últimas sozinhas. Ah, não. 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 Muitas pessoas gostam de ficar com eles, mas isso não pode acontecer. Nós precisamos deixar eles para gostar de se divertir. É. 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 Ele poderia vir aqui brincar com a gente, né? Essa aqui é a parte fácil da subida. Tem trilha e tá plana. A gente já andou efetivamente no meio do matagal. Descendo, subindo. Missão cumprida Melhor impossível Dona Tânia, 67 de parabéns Subiu, desceu Quase morrendo A quem diria, aos 67 anos Ela ia vir parar na Uganda Para encontrar os gorilas Super tranquilo Andamos 40 minutinhos para ir 40 minutinhos para voltar Encontramos a família inteira se divertindo E vimos de muito, muito, muito perto Quase encostamos, né? Quase deu um beijo Quase deu um beijo Muito bom É excelente Nós temos essa oportunidade De vir para o gorilas Nós entendemos que há gorilas no Congo Há gorilas no Wanda Mas nós escolhemos vir para a Uganda Isso vai mostrar que nós nos amamos Keep loving us Be good ambassadors Send more friends to come And enjoy what you're ready to do And once you reach in Brazil And try to share experiences With the rest of your friends Thank you so much Thank you so much Thank you so much Thank you so much Because the money you pay 20% goes to the community To do community development projects Then each permit They deduct 10 US dollars It also goes to the community To call it gorilas Then still The rangers Are got out of the community And the money you pay We get out of our salaries And improve all the roads The schools The hospitals So You really contribute a lot Thank you for that Thank you You are You are You are here 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 Thank you very much You are here Oh Everybody leadership Oh Because The Anthony all came Therefore But we got older I was running But we got 40 minutes Currently Te oui 40 minutes About one hour and a half I really Was more happy yond I never imagined Porque eu ia ver os gorilas cara a cara assim. Eles eram da forma que você achou que era? Ah, sim, mas assim, o natural é mais chocante, né? Que a gente conhece de fato. Mas ver pessoalmente é totalmente diferente. E aí, Daniel, o que você acha? Está morto. Mais uma. Eu acho que você achou 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 que